Moedas com Valor Bom dia meus amigos Moedas com Valor Aqui estou eu de novo convosco Hoje trago-vos esta moeda da República da Croácia E como já vimos em 2001 é a sua data de entrada em circulação Então é uma moeda datada de 2001 da República da Croácia Na circulação normal tem esta moeda Ela é composta de cobro, zinco e níquel Tem 3 componentes cobro, zinco e níquel O bordo é acelerado Tem um peso de 7.45 gramas Tem um diâmetro de 26.5mm e uma espessura de 1.8mm Uma moeda interessante Sem dúvida alguma o alinhamento dela é de 0º E portanto cá está mais uma moeda da nossa coleção Desta vez fomos à Croácia Portanto 5 cunas É como se diz e como se designa o valor desta moeda 5 cunas datada de 2001 Fique bem caro amigo Espero que tenham gostado desta moeda Não se esqueça de partilhar e Subscrever o nosso canal Moedas com Valor Muito obrigado e até sempre caro amigo Tchau Tchau